Aaaaaah! Cadê o leque? Cadê o leque? Aqui, ó. Aaaaaah! Agora o que você faz comigo, eu virei chacrinha. De chacrinha. De chacrinha. De chacrinha. Foi maravilhoso, né? Então quando ligou, eu falei assim, vamos fazer um programa dos anos 80. Você vai ser o chacrinha. Falei, minha filha, você é chacrinha. Eu queria ser rir da cara de lá. Queria fazer o... Roda e avisa. Comecei minha carreira cantando chacrinha. Foi verdade, mas e canção o quê lá? Cantei nuvem passageira. Eu sou nuvem passageira Que como o vento se vá Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai E ter televisão em 72 Você que está nos vendo aqui pelo R7 Era ter um iPhone 16 Ninguém tinha. Televisão não se tinha, não era uma coisa Ah, vou comprar uma TV. Não era isso Não era. Você tinha que escrever Sei lá, era como o reino dos céus Muitos pretendentes, poucos eleitos. Ninguém tinha TV em casa quase. Poucas pessoas tinham. Então meu sonho era ter uma TV. E o prêmio era uma televisão. Eu fui cantar no chacrinha. Você ganhou televisão? Ganhei TV. Dois meses depois, a chacrinha voltou a poste de caldo Eu cantei de novo, ganhei outra TV Porque não tem nenhuma Baba Baby Tinha duas. Aí ganhei uma bolsa de estudos Pra fazer canto do conservatório em posse Foi o que mudou a minha vida. Devido as aulas de canto Eu descobri o teatro E não parei mais. Agora é Só quem viveu nos anos 80 sabe quê? Posso falar o que é verdade? Pode Só quem viveu nos anos 80 sabe quê? Ganhar um que chute Sabe o que é ganhar um que chute Exatamente. Sabe o que é, por exemplo, namorar no cinema escuro Sabe o que é decorar tabuada Sabe o que é fazer datilografia Sabe quem tem história pra contar? Chupa essa